Ministro, vamos ao Juiz de Fora, Minas Gerais, conversar com a Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, onde está Désia Souza. Bom dia, Désia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Aluísio Mercadante. Bom, eu também gostaria de falar sobre a questão do piso salarial. Em Juiz de Fora, o anúncio do novo piso, ele já causa um certo impasse entre professores e poder público. De um lado, a prefeitura considera que o valor pago ao professor já é proporcionalmente maior que o piso anunciado pelo MEC. Mas o sindicato aqui, ele contesta essa informação. Porque o sindicato alega que um professor de nível médio, com jornada de 20 horas, recebe R$ 703,00, mais uma complementação salarial, que não pode ser considerada como um salário. O sindicato também defende que, mesmo se a prefeitura pagasse além do piso, o valor ainda deveria ser repassado aos professores, já que o poder público recebe o repasse do Fundeb. A minha dúvida perante a esconderça é a seguinte. O Ministério da Educação, ele faz algum tipo de fiscalização quanto a esse repasse, a categoria? Não, nós não temos instrumentos institucionais para acompanhar esse nível de discussão. Mas mais de 60%, no mínimo, do Fundeb tem que ir para salário. Isso é da lei. Não tem como a prefeitura desrespeitar essa condição. Não acredito que isso possa acontecer. É obrigatório. No repasse, mais de 60% tem que ir diretamente para os salários. Agora, o piso é para uma jornada de 40 horas. Então, é muito importante que isso seja esclarecido. Se a jornada é menor, não pode exigir esse piso. Tem que ter, a lei é clara, os parâmetros estão no portal do MEC, qualquer um pode acessar e, através disso, saber exatamente quais são as condições de cálculo e quais são os parâmetros para a lei. Agora, eu volto a falar, é preciso equilíbrio, é preciso responsabilidade. Nós temos que valorizar o piso. E os professores têm que ajudar a que isso seja absorvido, que a gente construa uma alternativa para que não haja um retrocesso. Quer dizer, o Brasil entende que tem que valorizar a carreira. Agora, nós temos que fazer de uma forma progressiva e sustentável. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, me parece muito um debate que nós tínhamos no passado em relação ao salário mínimo. Diziam que se nós aumentássemos o salário mínimo, Désia, as prefeituras iam quebrar, o Brasil se viabilizar. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, hoje o salário mínimo, esse aumento que nós tivemos, que foi importante, foi alto esse ano, aumentou em 27 bilhões de reais o consumo popular. E, num cenário de crise internacional, esse aumento permite mais investimento, mais emprego e o desenvolvimento do Brasil, porque a gente não consegue crescer para fora. O Brasil é um dos poucos países que consegue crescer para dentro. E nós estamos crescendo. Então, o piso é mais ou menos a mesma questão do salário mínimo. Agora, o salário mínimo, se chegou a um equilíbrio, que não tem mais aquela demagogia na hora da votação, tanto de fazer propostas que são irreais, e tem um acordo entre todas as centrais sindicais, governo, empresários, e o salário mínimo cresce todo ano de forma bastante expressiva e consistente. Então, o piso nós temos que caminhar nessa direção, crescimento sustentável, progressivo, e, para isso, greve, confronto, em nada contribuirá para que a gente preserve esse ambiente. Então, o apelo que eu faço público é que se cumpra o piso, o esforço para se cumprir o piso, e que a gente, paralelamente, mantenha tranquilidade e priorize a qualidade do ensino e a sala de aula no Brasil.